Questão sobre normas de circulação, isso aqui cai 5 em prova, tá? Sobre essa matéria, se liga aí. Quando a pista de enrolamento, o que é pista de enrolamento, gente? É a parte da via onde circulam veículos, né? A calçada é onde andam os pedestres e a pista é onde andam os veículos. Quando a pista comportar várias faixas de circulação no mesmo sentido, ou seja, imagina uma grande avenida com várias faixas de trânsito, todas indo na mesma direção. São as da direita destinadas, então naquelas várias faixas, tem veículo que anda mais rápido, ele precisa se posicionar em uma determinada faixa daquela, tem outro que anda mais devagar e precisa se posicionar em outra faixa daquela. E aí, as da direita são destinadas a quem? A ultrapassagem e o deslocamento de veículos de maior velocidade? Não, quem quer ultrapassar, ultrapassa pela esquerda, não pela faixa da direita. Então, aqui está errado. Seria, então, o deslocamento dos veículos mais lentos e de maior porte? Olha, veículos de maior porte normalmente são os que andam mais devagar, né? Caminhões, ônibus, carretas, ou seja, são os veículos lentos. Então, isso aqui está batendo com isso aqui, está bonitinho. Se a ultrapassagem, que é uma manobra que requer maior velocidade, é feita pela esquerda, é feita pela esquerda, a gente subentende que a faixa da direita é o oposto, é aqueles que querem andar mais devagar, ou veículos de maior porte, não é? Só pelo raciocínio a gente consegue chegar, ó. A resposta é essa. Por que não é o deslocamento de ônibus? Somente, por causa da casca de banana, 90% de chance da alternativa ser falsa. Não é só ônibus que anda na faixa da direita. Olha somente aqui, casca de banana, pegadinha, está ligado, né? Exclusivamente, de novo, exclusivamente, somente, apenas, são cascas de banana, 90% de chance está errada, então a gente elimina. Essas duas últimas já dá para eliminar só com macete. Se tiver que chutar aqui, chuta entre a A e a B. Está vendo como é que o macete ajuda? Letra B foi a resposta dessa. Mais um aí sobre normas de circulação. Quando uma via comportar duas ou mais faixas de trânsito no mesmo sentido, e a da direita for destinada à circulação exclusiva de outro tipo de veículo, os ciclomotores deverão transitar pela faixa. Então vamos lá, vamos entender isso. Isso aqui foi copiado do Código de Trânsito Brasileiro. Então o Detran foi lá no código, deu um Ctrl-C, Ctrl-V. Ele copiou um artigo lá, que fala exatamente o que está aqui. Está vendo esses três pontinhos? Esses três pontinhos é porque o Detran cortou. O que continua completando isso aqui? É uma dessas alternativas. É uma delas. Então a gente precisa encontrar aqui nessas alternativas o que completa. Agora vamos entender a situação. Aqui está falando de ciclomotores. O ciclomotores são as cinquentinhas. As cinquentinhas, aquelas que exigem a CC para conduzir. Esses veículos, eles têm uma limitação de velocidade, não tem? Ele só pode andar até cinquenta por hora, ou seja, eles se enquadram ali nos veículos lentos. Veículos lentos. E é só a gente lembrar. Na pista, com várias faixas na mesma direção, no mesmo sentido, a faixa da direita é que é adequada para o veículo andar devagar. Enquanto a da esquerda é adequada para quem quer andar mais rápido e fazer ultrapassagens. Confere, a gente ultrapassa pela esquerda. Então a direita é para quem quer andar mais devagar. Como esses ciclomotores só andam até cinquenta quilômetros por hora, até cinquenta quilômetros por hora, eles se enquadram aqui nos veículos lentos. Então eles têm que andar à direita. Só que veja bem, aqui está falando que a faixa da direita é destinada à circulação exclusiva a outro tipo de veículo. Aí você pode imaginar o que você quiser. Imagine que o órgão de trânsito pegou aquela faixa de direita e destinou exclusivamente à circulação de ônibus. Isso é muito comum. Eles colocam os corredores de ônibus, ele só pode circular ônibus. Aí se o ciclomotor transitar por ali, assim como qualquer outro veículo que transitar por ali, vai estar cometendo infração de trânsito. Não pode, ali é só ônibus. Imaginou isso? O ciclomotor deveria andar pela direita, pela faixa da direita. Só que essa faixa da direita é de circulação exclusiva de outro tipo de veículo. Aqui eu dei o exemplo do ônibus, mas poderia ser qualquer outro veículo. Táxi, caminhões, normalmente vai ser ônibus mesmo. E aí? Esse ciclomotor não pode andar mais na faixa da direita porque ela é de circulação exclusiva de outro veículo. Onde que ele vai andar? Os ciclomotores deverão transitar pela faixa da direita. Da direita não dá. Já falou que aqui é da direita exclusiva. Então tá fora. Adjacente à da direita. Olha, eu já sei que pela direita não dá. Mas na faixa coladinha nela, que é a primeira anterior, essa bacana aqui, ó, adjacente, eu posso. Então esse termo adjacente, entenda como coladinha. É a primeira faixa que tá coladinha, né, da direita. Ah, da direita eu não posso não, mas aqui vem coladinha, né, eu não posso. Então esse adjacente aqui você vai entender como coladinha. Ficou bom? Então, memoriza isso, hein, adjacente, paralela ali, coladinha, anexa da direita. Essa é a resposta. Então se você for no código de trânsito e buscar, pesquisar, você vai ver que lá tem esse texto aqui. E aqui, ó, onde estão os três pontinhos, entra essa parte, adjacente à da direita. Olha que coisa linda. E aqui fala a mais esquerda da pista, não, é a faixa da esquerda para veículos rápidos. O ciclomotor não anda rápido, então tá fora. Adjacente à da esquerda, ou seja, coladinha na da esquerda? Não, é adjacente à da direita. Se eu não posso andar na da direita e pela exclusiva para ônibus, eu vou andar na primeira, próxima dela ali, a mais pertinho dela, que é adjacente à da direita, letra B. Então aqui tá fora, confirmada a letra B pra você. Viu que era difícil? Ficou fácil agora, né? Questão sobre primeiros socorros. Ao verificarmos que a vítima apresenta pressão arterial elevada, nós devemos fazer o que, hein? Pressão arterial é aquela que mede com aquele aparelhinho que vai bombeando, vai apertando o braço da gente aqui, né? Aquilo mede a pressão, tá 12 por 8, tá 11 por 7, como é que tá aí? Essas duas faixas que eu falei, seria normal. Mas imagina se a pessoa tá com a pressão arterial elevada, alta, caramba, correndo risco até de ter um piripaque aí, um infarto. O que a gente deve fazer? Fazer compressas frias nas axilas. Olha esse lance que compressa, compressa é pano molhado em água fria. E colocar no sovaco da pessoa, que axila é sovaco, né? Isso aqui tem finalidade pra baixar a temperatura corporal, a pessoa que tá com febre, tá? Pressão arterial elevada, resolve não. Pra fazer com que a vítima ingira muito líquido e sal, olha, líquido aqui vamos entender como água, né? Eu diria que a água, ela é até benéfica em muitos casos, mas na prestação de socorro, gente, existem 10 regras sagradas, e dentre essas 10 regras sagradas, diz que a gente não deve oferecer líquido pra vítima. Ainda que ela peça, ah, não, eu tô com sede, me dá um copo d'água. Não dá. É regra sagrada, não pode. Então não pode, tá? E ainda tem o problema do sal. No sal, a gente sabe que aumenta a pressão arterial. A pessoa tende, quem tá com a pressão baixa, eles costumam colocar sal debaixo da língua pra elevar a pressão, né? Que ainda que fosse o caso aqui de pressão baixa, você não faria isso. Porque a gente não pode usar desses mecanismos domésticos pra poder controlar pressão arterial de ninguém, tá? Ainda que fosse o caso. Agora imagina uma pressão arterial elevada, bota sal pra pessoa, debaixo da língua. Aí ela vai explodir, né? Isso aqui tá toda errada essa letra B, não tem como. Abaixar a cabeça da vítima? Eu fico imaginando, no que isso aqui poderia favorecer em caso de pressão arterial elevada? Manter a vítima deitada, em repouso, tudo bem. Mas esse abaixar a cabeça da vítima teria mais sentido se fosse no caso de falhas circulatórias, pouca oxigenação no cérebro, pessoa desmaiando, coisa do tipo. Aqui, pra pressão arterial, não vejo melhoria fazendo isso. Letra D, acalmar a vítima enquanto aguarda o socorro especializado. Esse acalmar a vítima aqui, nem parece algo tão eficaz, né? Mas fazendo isso aqui, você viu alguma objeção, algum ponto negativo? Não, acalme a vítima e aguarde o socorro especializado. Tá tudo certo. Não é lá grande coisa que você tá fazendo pela vítima, mas na maioria das vezes é isso mesmo. Você tem que fazer o básico pra tentar não deixar gravar o quadro com que a vítima se encontra. E nesse caso aqui, a letra D se encaixa muito bem. E aí, tá gostando da aula? Eu sou o professor Ronaldo Cardoso e tenho o caminho das pedras pra você chegar à sua aprovação da forma mais suave possível. Se você fizer exatamente o que eu te pedi, eu garanto que você passa. Clique aqui no primeiro link da descrição e vem ser aprovado com a gente. Questão, isso é o processo de habilitação. Quanto à categoria, os veículos classificam-se em... Olha, veículos também, gente, tem classificação, tá? Eles classificam-se quanto à tração, espécie e categoria. Eu costumo falar que é o TEC. TEC. Tração, espécie e categoria. Aqui a questão tá querendo saber quanto à categoria, que é essa parte aqui, ó. Como é que os veículos são classificados quanto à categoria? Só pra refrescar a sua memória. Quanto à tração, é o que faz ele andar. Ele é automotor? Ele é de propulsão humana? Ele é de tração animal? O que faz ele andar? Quanto à espécie, é o tipo. Ele é de passageiro? Ele é de carga? Ou ele é misto? Ele é de coleção? Não, coleção. Coleção é categoria, desculpa. Espécie. E aí entra a parte da categoria. Agora, e a categoria? A categoria é o uso do veículo. Qual a finalidade dele? O meu veículo, ele é de uso particular. Então, a categoria dele é particular. O da autoescola é pra ensinar os outros dirigidos. Então, ele é de aprendizagem. O táxi, o ônibus, o caminhão, a carreta, é pra transportar pessoas ou carga. Então, ele é placa, na placa antiga era vermelha, né? Agora é placa branca com letras vermelhas, igual a da outra escola mesmo. Mas ele é o aluguel, categoria aluguel. Tá vendo? Então, aqui nós temos alguns exemplos. Agora, vamos analisar. Existe veículo oficial? Sim. Categoria oficial. Pertence ao município, ao estado ou à união. Ele é de um órgão público. Representação diplomática? Sim, também é uma categoria. Particular? É o meu. Aluguel? É o táxi. Aprendizagem? É o da autoescola? Essa letra A tá tudo lindo. Já vou deixar ela marcada, hein? Vamos ver as outras. Oficial? Existe. Assim como na alternativa anterior. Carga? Não. Carga é espécie. Misto também é espécie. Particular? Aí é a categoria. Aluguel é categoria e aprendizagem é categoria. Então, na letra B tá errado esses dois, que esses dois aqui são espécie, tá? Oficial? Ok. Passageiro? Não. Passageiro é espécie. Carga? É espécie. Representação diplomática? Aí é categoria. Aprendizagem? Também é categoria. Tá fora essa aqui. Letra D agora. Oficial? Ok. Coleção? Coleção é espécie. Tração? Aí é tração aqui. Mas não é espécie também. Esse aqui é veículo de tração aqui. Não é o que faz ele andar. Essa tração aqui é o tipo do veículo. Ele traciona outro. Ele puxa outro. É o cavalinho da carreta. Tá ligado? Representação diplomática. Aí sim é categoria. Então, vamos lá. Coleção aqui não é. Tração não é. Representação diplomática e aprendizagem são. Então, eliminei. Pronto. Aqui nós demos uma geral. Passamos alternativo por alternativo. Mostrando o que é o que aqui. Se você tem dúvidas sobre essas classificações de veículos quanto a tração, espécie e categoria, se liga na nossa aula. Eu tenho macetes lá que ajudam a lembrar. Por exemplo, os veículos quanto a categoria, você pode usar o macete O Rapa. Eita, avançou. Deixa eu voltar lá. Pera aí. O Rapa. O Rapa. O Rapa é aquela banda. Me deixa que hoje eu estou de bobeira. É me deixa ou me beija? Nunca apreciei a atenção na vida dessa música. O Rapa. Lembra? Falou de categoria. É o Rapa. O de oficial. R de representação diplomática. A de aluguel. P de particular. E A de aprendizagem. Fechou aí. Viu aí? Oficial, representação diplomática, aluguel, particular e aprendizagem. O Rapa. É um dos macetes aí. Tem muito mais no nosso curso. Vem estudar com a gente. Sobre processo de habilitação agora a questão. Quanto a espécie, o ciclomotor, que é a cinquentinha, ele é classificado como? Isso aqui, gente, é porque os veículos são classificados contra tração, espécie e categoria. Tração, espécie e categoria. TEC. TEC. Espécie. E quanto a espécie, é se ele é de passageiro, se ele é de carga, se ele é misto. Beleza? Se eu não me engano, o macete para lembrar dos veículos quanto a espécie, é PCM, PCM com TEC. Eu acho que é isso. Vamos ver. PCM com TEC. Passageiro, carga, misto. Competição, tração, especial e coleção. É isso mesmo. Então, misto está aqui. Esse aqui é um. Carga está aqui. Competição está aqui. Passageiro está aqui. Então, todos aqui são veículos classificados quanto a espécie. Mas o ciclomotor, ele é qual desses, hein? Ele é misto. Para ele ser misto, ele tem que ser de passageiro e carga simultaneamente. Não é ciclomotor, não carrega carga, não. Muito fraquinho para carregar. É uma cinquentinha. Não é com as mobiletezinhas. É um veículo de competição? Só se for para que anda mais devagar, né? Como é que pode usar um veículo desse para competição? Não faz sentido. Ele é de carga? Não é. Acabei de falar que ele não é. Ele é de passageiro? Sim. Ele pode transportar um passageiro. Então, ciclomotor, quanto a espécie, ele é classificado como veículo de passageiro. E lembre-se, os veículos são classificados quanto a tração, espécie e categoria. Nesse caso, a questão perguntou sobre espécie. E eu trouxe para você um macete para você saber todas as espécies. Passageiro, carga misto, competição, tração, espécie e coleção. Questões sobre normas de circulação. Quanto ao uso de luzes em veículo automotor, é correto afirmar que luzes, luzes, farol, seta e tal. Vamos ver. Nos túneis providos de iluminação. Provido de iluminação é que tem iluminação. Provido é que tem. Tem iluminação. Entrou dentro do túnel e ele é todo iluminado. Não poderá manter acesos os faróis. Mentira. Nos túneis providos de iluminação, você tem que acender o farol. Farol baixo. Beleza? Não precisa ser alto, não. Então, está errado. Esse não aqui está errado. Durante a noite em circulação, se necessário, manterá acesa a luz de placa. Olha, a luz de placa tem que ser acesa. Que é aquela luzinha que ilumina a placa. Ele costuma ser uma só ou duas. Tem logo ali no para-choque clareando a placa. Mas esse se necessário aqui dá a entender que eu só vou ligar se eu quiser. Ou se for necessário. Não é. Tem que manter. É uma ordem, é uma obrigação. Então, isso aqui não está legal. Letra C. É necessário que todos os veículos em via pública mantenham durante o dia os faróis acesos sempre. Dois problemas. Todos e sempre. São cascas de banana. Quando tem casca de banana na alternativa, é 90% de chance que essa alternativa ser falsa. E aqui é falsa. Não é sempre que você precisa manter o farol aceso durante o dia, não. Uma rodovia, fora do perímetro urbano, pista única, aí sim. Ou então, durante o dia estiver chovendo, aí sim. Mas todos, o tempo todo, sempre, não. Letra D. O condutor utilizará o pisca-alerta, que são as quatro setas piscando junto ao mesmo tempo, em imobilizações ou situações de emergência. Exatamente. Isso aqui está certinho. E aqui ainda faltou. Ou quando a sinalização determinar. Porque são três casos. Veículo imobilizado, situação de emergência. Ou quando a sinalização determinar. Você já viu que às vezes você vai estacionar em determinados locais. Está escrito lá, tempo máximo, 15 minutos. Manter o pisca-alerta ligado. A sinalização está mandando você ligar o pisca-alerta. Aí você vai ligar. Então são três casos. Imobilizações. Situações de emergência. Ou quando a sinalização determinar. Essa última parte aqui, esse terceiro caso. O Detran omitiu aqui, mas não quer dizer que a alternativa está errada. Ela estaria incompleta. Mas do jeito que ela está afirmando aqui, está certo. O condutor utilizará o pisca-alerta em imobilizações ou situações de emergência. Certinho. Letra D de dado. Questão sobre primeiros socorros. Quanto ao uso do torniquete. Podemos afirmar que torniquete é um método de estancamento de hemorragia. Ele é muito severo. Dentro dos recursos que podem ser utilizados para estancar a hemorragia, que eu conheço, o torniquete é o mais severo. Ele é inclusive perigoso. Porque o mau uso dele pode trazer consequências graves e irreversíveis para a vítima. Por isso, o torniquete, ele só deve ser utilizado por profissionais treinados. Motorista, pedestre, ciclista, qualquer pessoa que esteja passando pelo local e viu ali um sangramento abundante, uma hemorragia, uma perda de sangue muito grande e pense em usar o torniquete, não deve usar, porque só é recomendado o uso desse tipo de técnica para profissionais treinados. Então está aqui, deve ser utilizado somente por socorristas treinados. Aqui está certinho. Professor, mas aqui tem uma casca de banana. 90% de chance essa alternativa ser falsa. Pois é. Mas esse 90% significa que em 10% das vezes o macete não vai funcionar. E nesse caso aqui o macete da casca de banana não funcionou. Porque a resposta certa é a letra D. Professor, então o macete não é confiável. É confiável. Ele é 90% confiável. De cada 10 vezes que você usar o macete da casca de banana, em 9 ele vai funcionar. E uma não vai. Ah, mas eu vou correr o risco. Corre o risco, cara. Deixa eu explicar para você. Você só usa o macete quando você não sabe a resposta. Aqui eu sei a resposta. Então nem eu olhei para o macete. Eu já sei que torniquete só deve ser utilizado por socorristas treinados. Nem preocupei com o macete. Macete é quando você não sabe a resposta e precisa chutar. Aí você vai chutar no Salamem Minguê, Unidunitê? Não. Aí você vai chutar com o macete, com estratégia. Porque a sua chance de acertar é de 90%. Não é? E funciona em 90% das vezes. Mas em 10% não vai funcionar. E nesse caso aqui não funcionou. Letra D de dado a resposta. Questão sobre processo de habilitação. Quanto aos prazos de renovação da CNH, marque a alternativa incorreta. Veja que a questão está pedindo para marcar a incorreta. Não é a correta não. Se está pedindo para marcar a incorreta, significa que tem 3 corretas e 1 incorreta. Eu vou achar ela aqui. Bora ver? De 5 em 5 anos para condutores com idade entre 50 e 69 anos. Certinho. Fez 50 até o 69, você renova a carteira de 5 em 5 anos. Essa aqui está certa. Eu estou procurando a incorreta. De 3 em 3 anos para condutores com idade a partir de 70. Ou seja, já fez 70 com 70 anos. Chegou lá na clínica para renovar? Vai valer só por 3 anos. Que é de 3 em 3 anos. Não é mais de 70. Não é a partir. Com 70 já entra. Pode ver que de 50 até 69 é 5. Fez 70, aí já cai para 3 esse tempo. Aqui está certinho. De 10 em 10 anos para condutores com idade até 50. Veja aqui, até 50. Acabamos de ver aqui em cima que idade entre 50 e 69, ou seja, a pessoa que tem 50 anos, é 5 em 5 anos que a habilitação dele vale. E aqui fala até 50. Então quer dizer que eu fiz 50 anos, cheguei lá na clínica e vai valer por 10 anos a renovação? Não vai, não vai, não é até 50. É até 49, é menos de 50. Se eu vou fazer 50 amanhã, amanhã no meu aniversário eu faço 50 anos de idade, chego lá na clínica hoje, aí beleza, vou pegar os 10 em 10. Agora se eu já fiz 50, que é o caso que está aqui, eu já tenho 50, aí é 5 em 5, beleza? Então aqui está incorreta. Como eu estou procurando a incorreta, achei a resposta. E observe que na de baixo fala de 10 em 10 anos para condutores com idade inferior a 50, ou seja, menor que 50 anos. Pode observar que a C e a D estão brigando. A D está falando que com 50 pega 10 em 10. A D está falando que não, só se for menor que 50, inferior a 50 que pega 10 em 10. Alternativas brigonas, você já sabe que uma das duas tem que ser a resposta. Beleza? Já aprendeu esse macete? Não, vai estudar com a gente, cheio de macete aqui. Para você identificar essas alternativas brigonas. Uma está falando que é com 50, a outra está falando que é menos de 50. Qual das duas está falando a verdade? Essa aqui está falando a verdade. Essa aqui está falando mentira. Como eu estou procurando a mentirosa, a incorreta, letra C a resposta. Questão sobre processo de habilitação. Quanto ao tempo na categoria B? Quanto tempo na categoria B é exigido para habilitar na categoria E? Na letra A diz que não é permitido mudar. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer um esquema aqui. Vamos fazer aqui. Categoria A, B, C, D e E. De A para B é livre. De D para E também é livre. Tem uma exceçãozinha aqui, mas não vai entrar no lance da exceção não, tá? Agora, do outro lado... Aí você continua, né? Esses dois são livres. E tem essa aqui, que é de B para D, que são dois anos. Prontos. Você aprendeu a fazer esse macete aqui? Aprendeu a fazer isso aqui? A, B, C, D. Essas aqui são as categorias, tá vendo? Aprendeu a fazer esse macete? Você já sabe que todas as outras mudanças vão ser um ano, tá? Mas só onde estiver ligado, porque desse lado aqui a gente liga uma a uma. E do outro lado a gente liga o B no D e o C no E. Tem o B. Em algum lugar, vocês estão vendo o B aqui, ó. Chegar no E? Não estão. O B, eu estou vendo ele ir para o C, que é com um ano. Ou então indo para o D, que é com dois anos. No E, só tem duas formas de você chegar no E. Ou você tem D e muda para E, tempo livre. Ou você tem C e muda para E, que é aqui no caso vai ser um ano. Não tem B ligando no E. Não tem. Procura aqui para você ver. Não tem, ó. Então, de um lado liga uma a uma. Do outro é só B no D e C no E. Tem que aprender esse macete, tá? Se não aprender, eu aprendi aí. Vamos fazer de novo para você ver? Vamos fazer assim, ó. A, B, C, D, E. De um lado você liga uma a uma. É fácil demais, ó. Uma a uma. E do outro lado só tem dois tipos de ligação. O B no D e o C no E. Só. Cabou. Isso aí já é suficiente. Todas as mudanças são um ano. Só tem duas que são livres. Essa aqui é livre, essa aqui é livre. E essa aqui que é dois anos. O resto é tudo um ano. Cabou. Você só precisa saber isso. Qualquer mudança que pedir, você vai saber que é um ano, tá? Então, falar B para E. É, nem tem como mudar, porque aqui eu não ligo. O B nunca vai no E, ó. O B nunca chega no E. O B ou vai no D ou vai no C. Aqui por cima, ó. Ó, B no C, B no D. Não tem como o B chegar no E, não. Nem com 30 anos de categoria B você chega no E. Beleza? Então, a resposta é essa, ó. Não é permitido mudar da categoria B para E. Porque não tem essa ligação aqui. Foi? Bora para a próxima. Questão sobre processo de habilitação. RENAVAN é o que, hein? Registro Nacional de Veículos Automotores. Registro Nacional de Veículos Automotores. Registro Nacional de Veículos Automotivos. Não. É registro, então não é essa. Registro Nacional de Veículos Automotores. Essa é a resposta. Professor, chatinho esse negócio, né? Pois é. E tem que decorar. É o RENAVAN e o RENACHE. Tem esse aqui também, ó. O RENACHE. O RENACHE é o Registro Nacional de Carteiras de Habilitação. E o RENAVAN é o Registro Nacional de Veículos Automotores. Tem que guardar. Ambos registros são de responsabilidade da Secretaria Nacional de Trânsito. São perguntas comuns em prova. Perguntando sobre o RENAVAN e RENACHE, quem é responsável por esse registro? É a SENATRAN, Secretaria Nacional de Trânsito. Anota isso aí. Assiste esse vídeo outras vezes para memorizar. Isso aqui foi uma mini aula, hein? Resposta B aí para você. Assiste? Assiste?